Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe E se você está aqui, meu querido e minha querida, é porque você quer ser fluente Ou pelo menos parecer fluente em inglês E como que a gente faz isso através de técnicas simples, hein? Fica nesse vídeo que você vai descobrir Alright everybody! Muito bem! Mais um vídeo aqui E antes de mais nada, eu quero te falar algo bem legal, tá? Algo que vai te ajudar muito Eu não sei se você sabe, mas toda sexta-feira no meu Instagram Rola o projeto Rumo à Fluência Esse projeto eu dou aulas ao vivo pra você Toda sexta, às 20h07 Então se você quer realmente evoluir o seu nível de inglês Sair de onde você está de forma gratuita É só você me seguir no Insta, o link está aqui na descrição E fazer parte desse projeto meu, tá bom? Bom, vamos lá então Joe, me responde Como que eu posso parecer fluente em inglês? A resposta já vai ser clara aqui agora Só que antes eu matei o mosquito, você viu? Meu querido e minha querida A resposta é bem simples Nós vamos fazer uso de everyday expressions, tá? Everyday junto, beleza? Everyday separado é pra tempo I go to school everyday Eu vou pra escola todos os dias Mas nesse caso, everyday expressions Joe, beleza, mas o que são everyday expressions? Quando que eu vou usar isso? Vamos lá então Everyday expressions, se você traduzir Vai ser tipo expressões do dia a dia Mas qual que é a diferença que isso faz na sua vida? Quando você vai estudar inglês aqui no Brasil Geralmente em algum curso online Ou escola de inglês Eles vão te ensinar a falar bonitinho, né? How are you? I'm fine, thanks, and you? Where are you from? Então esse tipo de coisa É algo que está totalmente correto, tá? Eu falo assim Várias pessoas falam Mas a gente tem um limite de uso disso Porque se a gente fala só isso Vai chegar um ponto que a pessoa vai olhar e vai falar assim Ah, você ainda tá aprendendo inglês, né? Você ainda tá desenvolvendo Porque isso é algo muito gringo, vamos dizer assim, né? É algo bem que a gente aprende a falar Mas pensa no Brasil Você fala assim pra pessoa Oi, tudo bem? Como está você? Não, você chega pra pessoa e fala E aí, como é que vai tudo? Como é que você tá? Já imaginou um gringo chegando pra você E falando assim Oi Maoi Tudo bem? Ou senão Oi, como você está? Você vai falar a gracinha do gringo, né? Gringo bacana Agora se ele chegar e falar assim E aí, cara? Como que vai tudo? Você vai falar Opa, esse gringo tem conhecimento da língua Isso é everyday expressions Expressões do dia a dia que são usadas em inglês Bom, então agora você já sabe o que elas são E qual a importância dela, não é? Que é deixar uma conversa mais natural E aí, agora eu quero te dar um exemplo nela na prática Imagina você nessa situação Você está fazendo um intercâmbio, tá? Você está na casa de outra pessoa Na casa de um gringo E aí, na hora da comida Ele olha pra você e fala So, help yourself O que é que você vai fazer? Help yourself Se ajude Se for traduzir Help yourself É uma everyday expression E se alguém te fala Help yourself Essa pessoa está falando Fique à vontade Sinta-se à vontade Então, olha só Como que fica bem mais natural Você falar pra uma pessoa Hey, help yourself Não é? É uma coisa bem mais nativa De se falar Isso é um exemplo De everyday expression Outra everyday expression É o seguinte Você está andando na rua E você vê uma senhora Carregando sacola de supermercado E está pesado E você quer ajudar ela Você não precisa chegar E falar assim Let me help you Pode Está certo Só que uma everyday expression Pra ficar mais natural É Let me give you a hand Let me give you a hand Right? Deixa eu te dar uma mão aí Let me give you a hand Aí a pessoa chega pra você E fala assim Hey Joe How you doing? Que já é uma outra everyday expression Tipo, how are you? Aí você fala assim Great And you Beleza De boa Mas nativos Não usam muito And you No tempo que eu fiquei na Inglaterra Eu ouvia muito How about you? Ou What about you? Que aí eles falavam assim What about you? What about you? Right? Ou what about you? Então, olha só Que coisa interessante Isso é everyday expression Isso te faz parecer Muito mais fluente em inglês Com muito mais conhecimento Da língua Do que você ficar só mandando And you Pra pessoa Ou how are you, né? Então a gente tem toda essa questão De jogo de palavras Que faz você parecer muito mais nativo Beleza, Joe Você já me explicou o que são Everyday expressions, né? Você já me falou da importância Você já me explicou Algumas everyday expressions Mas e agora? Como eu coloco em prática, Joe? Você sabe por quê, Joe? Eu aprender everyday expressions Vai ser difícil demais Eu não tenho nada pra aprender Eu não tenho apoio Na questão de material Eu não sei que ordem Eu tenho que seguir Eu não sei qual everyday expression Vai ser importante na minha vida Meu querido e minha querida Oh, meu Deus É pra acabar com os piquinhos de Goiás Eu fiz uma surpresa pra você Eu preparei um guia completo 100% gratuito, tá? Gratuito Tô te dando esse presente aqui Parceria nossa, hein? Troca, eu quero um like Você dá um like E você compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Com pelo menos 3 amigos, tá? Essa é a troca que eu peço pra você E esse guia Ele tem separado em níveis Do básico ao avançado As melhores everyday expressions Usadas pelos nativos Você vai pegar sua nata Sua coisa refinada Você não vai pegar everyday expressions Que você não vai usar É só coisa que você vai usar No seu dia a dia E se você quer esse apoio Pra você conseguir de vez Destravar o seu inglês É muito simples O que você vai fazer? Vim aqui na descrição E pegar sua everyday expressions Você vai colocar lá seu nome Você vai colocar o seu e-mail E na hora vai chegar o e-mail Pra você Com esse guia completo Pra você já conseguir usar, tá? Eu espero do fundo do meu coração Que você tenha ficado conhecido Eu espero do fundo do meu coração Que você esteja Que isso? Eu espero do fundo do meu coração Que você esteja tão feliz Quanto eu estou De ter esse material De altíssima qualidade Que você não encontra por aí E se encontrar, meu filho Vai ser caro E eu estou te dando esse presente Porque aqui no canal A gente tem uma parceria A gente é uma família Dispostos E conjuntos Para aprender inglês fluente E eu estou aqui Pra te ajudar nessa daí, tá? Bom, dito isso Faça bom uso do seu guia Pode baixar ele aqui embaixo E... Eu quero que você me mande lá Depois no Instagram Viu uns exemplos Eu gostei demais Top Olha só o que eu baixei Marca lá E tamo junto Olha, se você gostou desse vídeo E quer mais vídeo assim É só você Inscrever no canal Deixa o like aqui E eu quero te falar Algo importante Você quer saber Qual é o seu nível de inglês? Eu também tenho um teste Totalmente gratuito E pra você entender Como que funciona Essa questão do teste Você vai acessar Esse vídeo aqui, tá? Vai lá pra esse vídeo Que nesse vídeo Eu explico tudo E lá no fim dele Eu deixo um teste de inglês gratuito Pra você saber o seu nível Alright, everybody Thank you very much for watching Obrigado por assistir o vídeo Te vejo lá no Insta No Projeto Rumo à Fluência E com seu e-book aí Praticando tudo Alright See you Bye bye, people E aí E aí